Uma noite de decisão, onde todos estavam ansiosos. Doze músicos se classificaram para a final. E quem chegou até aqui fica feliz com a participação em um dos eventos mais conceituados do Brasil nesta categoria. Júnior Almeida, de São João da Boa Vista, iniciou na estrada quando defendeu a música de uma amiga que não pôde comparecer em um festival. E logo já levou o primeiro lugar. Depois disso, nunca mais parou. Quem sabe eu posso ser teu amor Sem fim Então assim, eu desejo que o festival tenha longos e longos anos. Porque é um festival maravilhoso, a cidade é maravilhosa. O pessoal daqui é muito carinhoso, muito carismático. Aí recebe a gente muito bem. Qualquer lugar que você vai, as pessoas sabem que está acontecendo o festival. Lembra da gente do festival. Os irmãos Davi e Gilmar conseguiram manter o Festival da Canção de Andradas por 20 anos consecutivos. São apaixonados por esse tipo de atividade. Começaram como participantes e depois se tornaram os organizadores. Na edição comemorativa, estavam felizes em ver que a iniciativa de 1999 permaneceu até os dias de hoje. E 20 anos na frente desse projeto. Com muita dignidade, com muito esforço, com muito trabalho, com muita luta. Mas sempre com alegria de fazer. Se a gente for ver todos os problemas envolvidos, a gente não faz. Mas a gente faz por amor à música. A minha profissão principalmente, o Davi, ele é mais amante do que profissional na música. Mas a dupla trabalha junto nesse sentido. E tem sido um projeto vitorioso, com o apoio que a gente sempre teve, de todos, todos os administradores, todos, sem falhar um, nos apoiaram nesses últimos anos. A imprensa local sempre abraça também o festival. A população entende como um evento de turismo que traz muita gente para a cidade. É emocionante demais a gente começar um projeto, uma ideia que deu certo. E ela persistir no meio de tantas intempéries no nosso país. A gente conseguiu fazer o festival acontecer. E o que é o mais difícil, fazê-lo permanecer. Então, a gente não tem nem palavras para explicar a alegria que a gente tem dentro de nós mesmos. De saber que nossos filhos eram tão pequenininhos na época que começou, há 20 anos atrás. E hoje eles já estão abraçando a ideia. E estão praticamente dentro do nosso projeto. Então, a tradição do festival já estava na gente, né? Nós somos de Boa Esperança, como todo mundo sabe. Estamos aqui em Andradas há 38 anos praticamente. E em Boa Esperança é a terra do festival, da canção. Lá a gente aprendeu a fazer o festival e tínhamos esse sonho. Davi tinha, por que a gente não faz o festival em Andradas, de música, que nem tem em Boa Esperança, que nem tem em várias cidades que a gente participava de festivais. Aí um dia resolvemos, vamos apresentar essa ideia para a prefeitura, fizemos um projeto. Lá no tempo do Vilc Verones, lá em 99, e não é que a ideia vingou. Já tiveram outros festivais em Andradas antes do nosso. Tinha os festivais do Zétula, feito na década de 80, que a gente participava como músicos. Em cada edição do festival, são recebidas cerca de 300 músicas para avaliações de diversas regiões do país. Este ano foi feita uma seleção bem rigorosa, com aprovação daquelas que realmente atendem as características do circuito festivaleiro. Uma das juradas foi a professora de música Iracy Silva, que assim como os colegas, teve a difícil missão de escolher apenas sete para receber o troféu. Mais um ano de muito peso, músicos de excelente qualidade, músicas de excelente qualidade. Realmente, a nossa tarefa, como jurada, não só minha, como os meus colegas também, nós estamos conversando, é o nisso que nós estamos chegando à conclusão que realmente é bem complicado esse ano. Isso aí, com certeza, veio dessas pessoas que incentivam esse festival. E é claro, Davi Gilmar, de nunca ter desistido de manter esse festival, né? Porque uma coisa é formar, outra coisa é manter. O manter é muito mais difícil. Com certeza, eles tiveram muitas dificuldades para manter esse festival durante 20 anos. Mas o importante é que eles conseguiram, e eu sempre falo que estar aqui durante 20 anos, porque é muito bom, porque se não fosse bom, já teria terminado. Todos subiram ao palco, e enquanto os jurados apuravam as notas, o público assistiu a apresentação do grupo Tarumã, bastante conhecido em Andradas e respeitado pela participação em festivais de todo o Brasil. Notas nas mãos e os resultados foram divulgados. O prêmio de melhor arranjo foi para o andradense Anderson Martins, que interpretou a música Coração Estradeiro. O Coração Estradeiro, né? Legal, legal. A gente ser reconhecido com esse arranjo aí, esse arranjo que teve tanta premiação pelo país, e muito gratificante poder ter essa premiação em Andradas também. Ah, tem o lance da viola, meti umas frases meio rock and roll na viola ali também. Vamos seguindo. O Coração Estradeiro vai seguir por muitos caminhos ainda. A melhor letra ficou para a canção Eu Vi, de Carlos Gomes e Jéssica Stephens, da cidade de Praia Grande, São Paulo. Na classificação geral, o quinto lugar foi para Zeca Barreto, de São João, do Rio Preto, com a canção Rodopiou. Música Em quarto lugar, para as mulheres que acompanham, Cláudia Romano, com a música Trapos e Delícias. Esse festival é muito importante para a música popular brasileira. A gente sabe que os compositores do Brasil estão arrebentando, tem uma produção muito grande de músicas, e a gente precisa de espaço para mostrar as músicas. E aqui é um espaço onde a gente consegue fazer isso. Eu fico muito feliz de estar subindo no palco, três mulheres, três mulheres, quebrando um monte de tabus, e fazendo música brasileira de qualidade. Então eu estou muito feliz com esse prêmio. Vem só agraciar esse trabalho. Está só começando. Só o começo. Eu trabalhava na escola de música que ela dava aula. E aí ela lançou um disco e ela não tinha baixista. Eu falei, como assim? Eu sou batista? E ela é cantora, e ela lançou um disco e ela não tem baixista. E me ofereci, né? Essa música, Trappos e Delícias, ela fala um pouco do poder que acende no coração, principalmente das mulheres, quando elas são injustiçadas e principalmente traídas. O terceiro lugar foi para o Tempo e a Vida, de Rodrigo Regis e Tata Alves, da cidade de Santo André. A música que conseguiu o segundo lugar foi A Luz de uma Canção, de Zé Beto Corrêa, da cidade de Belo Horizonte. E a grande campeã da noite foi para uma dupla que já tinha conquistado esse prêmio no ano passado, no Festival da Canção de Andradas. Tiago K. e Bruna Moraes, de São Paulo, com a música Do Lado de Dentro. Onde Deus está, ando sem paradeiro e pago sem destino, meu coração unido, me leva ao mar, que inventou raízes, flutuantes e livres, eu estou com o coração na boca, estou emocionadíssima, não estava esperando mesmo, a gente está aqui, estamos chocados, estamos chocados, muito emocionados, muito felizes. Eu já venho a Andradas, eu vim, acho que é a quarta vez que eu venho, já vim há um tempinho atrás, duas vezes, e ano passado a gente veio, a gente ganhou o festival, e ganhar de novo agora foi uma surpresa imensa para a gente, assim, mesmo assim. Estou muito feliz mesmo, Andradas faz parte de todo o circuito nacional de festivais, já conheço a história dos festivais, já vim aqui, a galera toda que vem aqui, então estou muito contente de poder ter vencido novamente, é sensacional, mesmo. Essa música é do Tiago com o Cleober Garcês, é uma canção, de certa forma, inédita, pouquíssimas vezes ela foi apresentada nos festivais, e essa eu sinto que foi a primeira vez que a gente encontrou a forma certa de cantar, de cantar junto, cantar nós dois juntos nessa interação vocal e tudo mais, e uma canção, de certa forma, delicada, e às vezes densa, é uma canção muito específica, muito especial, assim, eu fiquei muito feliz em poder interpretar a canção da forma que eu achava a melhor forma possível, assim, e dividir com ele a canção, porque é sempre maravilhoso dividir a canção, ainda mais com o compositor, né. Até a 11ª edição ele era feito apenas com recursos do município, eu sempre falava isso, é de admirar, porque muitas cidades fazem até, mas não dá sequência, as prefeituras, a prefeitura de Andradas, sempre deu sequência e fez com recurso próprio, aí a partir de 2012, ou 2011, né, Davi, a gente conseguiu a lei de incentivo à cultura, e de lá pra cá a ICASA foi nossa patrocinadora, já tivemos a Gasmig também como parceira, e tem sido muito bom, o festival aumentou muito, né, em premiação e estrutura, e está sendo essa festa bonita, que todo mundo faz questão de vir assistir. Quando sem paradeiro, e paro sem destino, meu coração, menino, me leva ao mar, que em ver no narizes, flutuantes e livres, de viajar nas rodas de um lugar.